Agora uma oportunidade, o Senac está disponibilizando 11 mil vagas em cursos profissionalizantes. E o melhor, tudo de graça. São várias opções, como mostra a reportagem de Maicon Leão. Para quem já fez a inscrição, as aulas já começaram. São 11 mil vagas para mais de 30 cursos de diferentes áreas, de graça, para você se qualificar e com direito a certificado. Mas calma, que ainda dá tempo de você abraçar essa oportunidade. São cursos para acolhimento de profissionais com deficiência, administração do tempo, administração financeira de eventos, agente de projetos sociais, biossegurança, comportamento do consumidor, compras para o varejo, congelamento de alimentos, gastronomia, preparação de drinks, coquetéis, supervisão de equipes, entre muitos outros cursos. O melhor de tudo é que o curso é 100% online e não precisa vir para a sala de aula. Dá para fazer tudo de casa ou no seu horário, de manhã, tarde, à noite ou de madrugada. Mas é preciso correr porque as vagas são limitadas e já estão acabando. A grande preocupação da formação profissional do SENAC é fazer com que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, muito acessível ou gratuita, como é o caso desse programa, que é o programa SENAC de gratuidade. Então, o maior número de pessoas que a gente consegue atingir, nesse edital, são 11 mil vagas gratuitas. Qualquer horário, pode fazer de noite, de manhã, de tarde, não tem desculpa para não estudar. Para se matricular, a pessoa não pode ganhar mais que dois salários mínimos e dá para fazer tudo pelo site. go.senac.br Comece agora mesmo a planejar o seu futuro. Go.senac.br